Fala meus estímidos queridos, nós estamos começando o Pix nas Praias de 2023, aqui na Praia da Garopaba no Canto Sul. O Canto da Galera, aqui a gente bate uma bola, fico curtindo o verãozinho, tomando aquele caldo de cana, ou quem sabe aquele coco, não tem? Coco gelado, é claro né querido, não vai pegar quente né querido, pode dar uma dor de barriga, já pensaste? Ei, espia que tá só começando, vem com nós! Boa tarde querido, como é que tá aí? Bem, é milho não? Não, é pra amanhã. Ah não, só... Esse aqui é ligeiro hein? É macarrão? É macarrão, tá de macarrão. O que tu espera dessa temporada de 2023 querido, tá só começando né? Cara, até agora tá bom. Tá bom, tá dando, tá dando bonzinho, hoje foi mais fraco, mas o tempo não tá ajudando muito né? Você é nordeste de empurrar a porta do rancho né querido? Outro dia... E vai, chuva e... Mas vamos lá? Vamos lá, não pode parar né querido? E daí como é que faz isso aí? É gourmet não? É gourmet não, é por espiga. Vamos ver se a gente não vem esse ano, né? Foram pra copa, gastaram dinheiro. Cara, agora a gente tem que gastar mais né querido? Agora tem que se empolgar mais porque ganharam né? Mas é isso aí. Olha só, uma boa temporada pra ti, tá bom querido? Fica com Deus, muita saúde e prosperidade. Agora fala assim ó, tchau. Tchau. Olha o milho né ó. Capricho, ei querido. Vocês que vem pra praia e não comem milho, entendeu? Vocês não são turistas pô, vocês não são turistas. Tem que comer milho querido, come milho que tu vai ver que dá uma sustância não tem? Tu entra na praia e tu não sente frio, é uma coisa diferente querido. É uma coisa diferente, o milho é bom demais. A hora que tu vê, gente, uma bandeira dessa aqui ó, sai de perto, não deixa as crianças entrarem porque é perigo, tá? Ó, ali já vai acompanhado ó, a mamãe, a feira, né, já vão acompanhado os netos porque eles sabem querido, é perigoso, não dá pra dormir. Tudo bom querida? Tudo bom. Qual é o teu nome? Valentina. Ai já sabia. Ei, qual é o teu nome querida? O Jonathan Mota. Ai? O Jonathan Mota. É nada rapaz. Vai dizer, tu és artista né? Quais. E? Ah, quase. Tu aluga o que aí? Aqui, eu não alugo nada. Guarda sole? Guarda sole. Aqui eu, não. Hoje não tem sole? Aqui eu tô só descansando. Não tem sole, pô. Não tem sole, quando tu vai guardar, vai... Olha lá o sole ó. Isso aí não é rapaz. Já foi, já alugaram muito hoje? Hoje foi um pouquinho. O nordestão hoje correu, correu o pessoal. Correu com tudo né querido? E esse óculos, Ray-Ban aí hein? Isso aqui é o OCB, da hora aí ó. Quem quiser. Parece que nem aquela emojica chata que vem no nosso ouvido né? O que é o nome mesmo? Jonathan. Já ficou marcado. Valeu querido. Feliz 2023. Ai? Onde passa? Não passa nada Tico. Eu sou moderno, pô. Essa foto a gente vai ganhar milhões. Milhões? E aí querido, Pixis. Pix? É. Boa tarde, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? O Enin. O Enin. O Enin? Depois marca a nóis lá no Instagram. Pix TV. Tá bom? Vés de onde querido? De Palhoça. O Enin. Viesse da Palhoça pra curtir a praia lá em Garopava? Oê? Não, mas... Tu gosta da praia aqui a primeira vez? Não, não. Vem sempre. Sempre? Então tu ama né? Amo, amo. Coisa boa. O Enin. Um abraço pra ti, pra toda a tua família. E um feliz 2023. Amém. Pra nós. Pra nós todos querido. Ai a coisa lente. Tchau. Como é que tá, gente? Tá bomzinho? Qual é o teu nome? Venâncio. O Venâncio, pra quem tu quer sinfone? Parece que faz alguma coisa. Qual é a música que a gente escuta mais? É, os anos 80, 70. Oh yeah. I know. And the light and it strikes my heart to strain. É? É isso aí? É. Eu sabia que essa música eu regravei, né? É? Eu escutasse agora. Canta bem ou não? Canta bem. Canta bem. Vocês são de onde querido? De Novo Hamburgo. Lá de Novo Hamburgo que você vem todo ano pra Garopaba? Já tem casa aqui? Como é que é? A gente vem. Tem casa aqui. O meu... É um paraíso, né, querido? É bom. E o que vocês estão achando da nossa cidade e o crescimento dela e tudo mais? Tá bom. Show de bola. Cada ano melhor. Cada ano melhor, né? E o que vocês esperam desse ano que vem aí? Olha, espero melhor ainda. Melhor ainda. É isso. E aí, a coisa... Valeu. Uma boa praia. Boa tarde, boa tarde. Como é que... Ô, rapaz. Não passasse... Deu uma queimada aí, rapaz. Não passasse nada, esquentou. É, deu uma esquentadinha. Não, ao invés de passar pro... Ele passou pro... Ele não lê, não sabe ver tudo. É a rádio? Qual rádio é essa? TV, Picos TV. Pô, bacana. Ao vivo? Legal. Aí? Ao vivo? É, até a gente vai ficar de quê, cara? São gaúchos, ó. Ah, é? Qual rádio é essa? TV, rapaz. Que TV é essa? Picos TV. Nativinho. Conhece, conhece? É, bacana, bacana. Conhece, é. Mas legal, cara. A praia tá boa aqui em Garoupaba, né? Muito boa a praia. A gente é do sul lá, Novo Hamburgo. Não deu nem pra notar. Do sul, tu é, gente? Ah, só não. O gaúcho, né, tia? Ah! Aí, ó. Colorado, né? De coração. Colorado não. É escoleirado, ó. Não é Flamengo, isso aí? É Inter, é Inter. É esse símbolo do ídolo. Parece que é do Flamengo, né? Não, é Inter, é Inter, né? É, não, é. De longe assim. O Inter não tem mundial, né? O Inter tem mundial. Ah, não, essas coisas assim, eu não sei. Isso aí já é muito, o E. Já passou, eu não sei muita coisa. O que vocês acharam da Argentina? Achei bacana a Argentina ser campeão, cara. Achei bacana. É, não, não. O Messi... Na verdade, não foi a Argentina que foi o campeão. Eu acho que o Messi é que demonstrou total força, comprometimento, né? Com o país dele, né? Não, os nossos não tiveram. Tiveram também. Mas eu acho que o Messi, né? Demonstrou realmente de fato. Merecia, merecia, né, querido? O que que é, né? É trabalhar, focar pra ser campeão mundial, né? Qual é o teu nome? É Jefferson. Hã? Jefferson. Ó, esse cara doido nome que ele falou. Jefferson. Jefferson. Quem tá gritando aí, boa tarde? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Vocês estão de onde? São José dos Ausentes. Oi? São José dos Ausentes. São José dos Ausentes não, tá online, pô. Tá online aí. Boa tarde, querido? Boa tarde, meu amigo. Tudo bom? Tudo bem. Qual é o teu nome? Marcelo. Marcelo, nome forte, né? Qual é o teu nome? Tarcísio. Ó, do acordeão, não? Parente dele. Eia, qual é o teu nome? Gabriela. Gabriela, a turma tá toda aí em família? Isto. Primeiro ano na Garopaba ou já vem muitos anos? Não, segundo. Segundo ano. Segundo ano. Vem sempre junto, todo mundo? Sim. Viesse primeiro e depois arrastasse a turma? Não, viemos todos juntos já, desde a primeira vez já. E como é que conheceram a Garopaba? Cara, foi por acaso. Já tínhamos veraneado em outras praias nesse ano, ano passado. E esse ano passado a gente gostou bastante daqui. Aceitaram na mosca? Isso aí. E já ficaram pela Garopaba? Exatamente. Vocês chegaram a ver os fogos ou vocês já estavam tudo doidão já? Não, chegamos a ver os fogos. Chegaram, né? Ele tava bonito demais, né? Não, a hora que começou, sabia que eles iam até cancelar, tá? Porque no outro, não sei se você estava aqui, quando foi da meia-noite e veio dar os fogos, os pais explodiram até, a baleia não atravessou no meio. E os passarinhos, o couto, quase que o Ibama, que as coisas cancelaram, velho. E aí, amadeirado. Olha, queridos, desejo pra vocês um ano cheio de bênção, de paz e muita harmonia. Amém, a nós todos aí. Forte abraço. Opa! Boa tarde, querida. Qual é o teu nome? Acho que eu te conheço, é Angélica, não. É ela, querida, qual é o teu nome? Nós estamos só caminhando. Pois é, eu sei, tô vendo, vocês caminham bem, né? Acho que o motorzinho na perda, na parte... É Lúcia. Aí? Lúcia. Lúcia, feliz 2003. Pra vocês, não é? Qual é o teu nome? De onde vocês são? É, só rir, querida. De onde vocês são? Da Garopaba. De Garopaba? É, você é Garopaba, não. Sim, são veranihês. Veranihamos daqui a 30 anos, somos gaúchos e adoramos Santa Catarina. Uuuu, ê! Essa daí tava numa pauleira, não quis parar não, né? Tem gente que é focada, não é para. Elas vão assim, ó. Pauleira, Medonha, mas eles não aparam. Olha, se eu chegar numa idade assim, mais ou menos 50 anos, e eu caminhar assim, desse jeito, eu já tô bem pra caramba. Ê, eles acabam com nós, né? Eles botam nós pra carregar tudo, né? É verdade, é verdade. Contra o nome, contra o nome. Medonha. E aí, por causa de que, cara? Tu é de onde, tu é de onde? Sou de Paulo Lopes. É, Paulo Lopes, pertinho logo ali, né, cara? Logo ali, né? Mas pegar as viagens de trem, é de helicóptero? Eu vim de avião. Pô, você é fera, hein? Eu acho que tu é o espírito do Neymar, né? Sou. O tio dele. Curtisse a praia até agora, jogasse muito? Joguei, joguei bastante, joguei bastante. Ganhasse, não? Perdi todas. Meu Deus, a polícia tá... É por isso que tu tá te carregando, né? É, é por isso que eu tô carregando. Ê, querido, qual é teu nome mesmo? Eduardo. Eduardo, feliz 2023, querido. O que tu deseja aí pra turma que tá assistindo aí? Tenho um ano abençoado. Amém. Oi, Eduardo. Coisa linda, querido. Vai na benção. Tixão. E, olha, a turma vieram com tudo, querido. Ei, eles não param, bairro. Eles vêm pra praia, eles jogam, eles se divertem. Não deram paba, né, querido? Não vão fazer o quê? É só alegria. E, qual é teu nome? Meu nome é... Eles me chamam de Dona Daza, mas o meu nome é Ilde. A Ilde é moradora da Garopaba, né, Ilde? Sim. A melhoria que a senhora mais gostou na nossa Garopaba? O que eu mais gostei é, tipo, eles calçaram lá o centro, né, que era uma vergonha, né, da igreja pra cá. O centro histórico lá, né? Mas fizeram uma revitalização, né? Botaram até banco, viu? Sim, ficou bem melhor, né? E aí a fiação, eles taparam tudo, fizeram um buraco, não tem? Cavaram o fio, tudo, viu? Isso, querida? Não vai aparecer mais fio. Pode soltar a pipa à vontade que não pendura. Coisa. Olha, eu vim aqui desejar também um feliz 2023. Muita saúde, tá bom, querida? Tá bom, obrigada. Agora fala assim, tchau. Tchau. Fala, meu querido. Como é que tá as coisas? Tudo bem. Tudo bom? Pra quem que é? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Fala teu nome. É Síria? Já tá rindo, não. Para. Boa tarde. Fala teu nome. Laminho. Quê? Não, é, agora já deu pane no cérebro. Boa tarde, querida. Prazer. Qual é teu nome? Ele, qual é teu nome? A Joana. Ah, ontem eles cantaram a música pra ela, né? Mascavo, não ouviu-se? Eles falaram assim, ó. Quem é você? Maria Joana. Maria Joana. É, cantaram, cantaram. Cantaram, cantaram. Não, arrisco, né? Tá bom, arrisco, né? Ele canta, hein? Cadê o violão, Maria Joana? Faltou, não. Hoje é só cerveja. Então, canta. Como é que a gente fala? Canta uma palhinha, então. Uma palhinha? Ah, porque hoje é fire blazer. Ver a maldade queimar. Não importa o que pensem. Joga fumaça pro ar. Olhou, rapaz. Ó, pra vocês eu desejo um ano abençoado. Com muita alegria e muita paz. Tá bom, grito? 2023 já chegou e agora nós vamos juntos. Valeu! A turma não aparece. Bota o guarda-sol, eles trazem o cachorrinho. Não é? Só não pode esquecer de levar o lixo pra casa. Ou botar o lixo no lixo, né, grito? Isso que é importante. O Marcelo, você tá de onde, Marcelo? É, Assis São Paulo, interior de São Paulo. Olha, só vinhando de longe ou grito? Vinhando de longe. Todo ano vocês vêm pra cá? Ah, de vez em quando tem um filho que mora aqui, de vez em quando nós dá um fim de ano, nós vêm pra cá. Ah, tem que visitar o filho e tem que curtir o paraíso também, né? Pra descansar um pouco, né? Lugar lindo aqui. Vocês vieram agora lá de cima, né? Lá de cima vinha. Tá muito bonita a vista lá, não? Tá, a vista tá bonita. O vento não atrapalhou? Não, não atrapalhou, não. Só atrapalha. Vinha agora de tarde na praia, né, pra tomar aquele banho, né? Mas é de boa. É verdade. Água gelada. Mas depois que tu mergulha, tu sabe que daqui a pouco costuma, né? Ah, sim, sim. É só o primeiro mergulho, depois, já era. É, é verdade. Ô Marcelo, o ferido eu te deixo pra ti, querido. Pra vocês também. Ó, isso aqui dá de cacanela, querido. O perigo é machucar a pedra, né? Bom, bom, mate. Ô Guto, lá vinha e sobe, querido. Opa. Boa tarde, querido. Boa tarde. A força de areia sujaram tudo, ó. Opa, boa tarde, querido. Tudo bom? Colar teu nome? Nigo daço. É, peraí, Nicolás. Ô, Nicolás. É, gringo. É, gringo. É, papai, Guto. Tem gente que não tem paciência pra parar, né? Eles querem andar. Isso é sério. Eu não critico, não tem? Uma vez eu tava vindo pra cá, eu vi um lagarto passando aqui, não tem? A hora que o lagarto desceu, eu li... Foi direto. Opa. Boa tarde, querido. Fala, meus estilos de hoje. Esse foi o nosso Pix nas Praias. Primeiro do ano. Primeiro do ano de 2023. E por aqui nós vamos começando com tudo. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto